Bom dia a todos, boa tarde, boa noite A esses que fazem parte aí do grupo É Nós na Lida 1.0 Eu tô aqui na região de Bonito Na propriedade do meu amigo Hernandes Que tá ali sentadinho Isso aqui é um restaurante, bar, piscina Piscina do Ponto, né Hernandes? E eu tô fazendo esse vídeo aqui Hoje pra todos os Participantes aí do meu canal São gente de melhor Qualidade, né? Todo dia um vídeo novo Todo dia um vídeo novo aí pra Pra o entretenimento da galera Olha, pessoal Vê que coisa show de bola Isso aqui é bonito, rodeador, viu? Quando tiver aqui pro lado de Pernambuco Conhecer aqui, bonito Tem muita cachoeira Esse é apenas um vídeo que eu tô fazendo Vai ter mais pra frente Coisa boa Água à vontade Tem uma partezinha aqui rústica Feita com De pau a pique, né? Cês tão vendo aí, ó O Hernandes é bem Criativo, caprichoso Ó, gente Eu vou falar pra vocês É um lugar muito bom De vir passar um final de semana Aqui nós temos Pra quem não quer Tá muito exposto, né? Aí vem pra cá Tem esse Essa piscina aqui Rasinha Lugazinha aqui Pra Relaxar Eu espero que vocês gostem Desse vídeo aí, pessoal Quem gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Aqui é só filé Só filé Só vídeo Todos os dias São vídeos novos Todo dia, gente É vídeo novo aí pra vocês Deixa eu descer aqui Ó Aqui é assim Constantemente É um lugar Muito bonito A água é assim aqui Pessoal aí Tem um amigo meu aí Paraíba do Maranhão Pessoal aí da região De Belo Jardim Seu Zé do Mel Aquele povo aí Que tão me assistindo Pessoal de Pão de Açúcar também Pessoal aí de Boa Nova Ó Um abraço pra todo mundo aí Eu agradeço de coração A essas pessoas Que são inscritas aí no canal E é assim, gente Ó Agora dá uma olhada Naquela serra ali Uau, cara Aquela outra É isso aí, gente Obrigado aí por Assistir esse vídeo Que Deus abençoe Tudo de bom Tchau e obrigado 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 Obrigado